Estragos também em outra cidade da região do Vale do Jequitionha, em Pedra Azul, houve interdição total de pista no trecho do distrito de Gissaras. A pista se encontra totalmente sem tráfego por causa desse afundamento do asfalto. O local está sinalizado e a Polícia Militar Rodoviária monitora a situação. Lembrando que é um trecho de pista simples e sem acostamentos. Então, vamos lá.